Eu cheguei cantando sério, em paz e alegria Eu cheguei cantando sério, em paz e alegria A do jeito que eu queria cantando nesse terreiro Acabei com o violino na barragada Não adianta você dizer que estudou em eu Não adianta você dizer que estudou em eu Porque se não aprendeu o vocábulo certo É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu Bueno é melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu É melhor sair de perto que quem manda aqui sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu sou bonito, minha torcida vai ver Eu vou ver você correr, que tá me tremendo a fala Desde o piloto e da gala, tô comendo pra comendo Se pensar quem me derruba, é quem vai levar estouro Se pensar quem me derruba, é quem vai levar estouro E se disser desaforo, ele pega e bota a granga Se correr o povo manda, se me sutar, leva a cor Minha torcida dorada, já me deram para ver Minha torcida dorada, já me deram para ver Nunca mais tratei ninguém a esconder minha espada Sem medo da toalha, eu vou rindo da vida de ninguém Manoel se for comer, pirão da minha panela Manoel se for comer, pirão da minha panela Cuidado que eu botei nela, destemperos diferentes Quem mastiga, quebra os dentes, quem engolir, quem magueira Acabei com o vieiro, que era o mal assombrado Acabei com o vieiro, que era o mal assombrado Tava aí com o rebolado, não entrou no meu assunto Bota a cangaia, mudo e vai pra casa Só não dou mais em você Com o penado e com o penado e com o avino Se precisar de Galdino, você já sabe eu quem sou Se quer moral, eu lhe dou e se quiser sabe eu me sinto O coitado do Zé Galdino, não se apresentou-se bem O coitado do Zé Galdino, não se apresentou-se bem Aqui não tem porém, quero seguir meu destino Com o médico que nem Galdino, não ensinava ninguém Se foreu e se não tiraram do seu brinquedo amanhã Se retiraram do seu brinquedo amanhã Vista a tanga do Tazã, manda e pide a Faustão Pra ir pra televisão dançar a música do John Eu cheguei na sonhada Hoje a liderança é minha Cheguei na sonhada Hoje a liderança é minha Se pensar que me segura é melhor ficar de fora Chame o povo e vai embora Que quando eu entro em combate A minha tem galabata e dez mil bancadas pro rosto A sonhada acredita O meu verso se abafa A sonhada acredita O meu verso se abafa Vou jogar uma garrafa Vou jogar uma garrafa Quero ver você cair Cuidado pra não subir Eu vou me apagar Eu me bato em você Não vou perder meu palpite Eu me bato em você Não vou perder meu palpite Não conheço quem é vinte Você derra com um bode Que eu me queima seu bigode Com bomba de dinamite Eu me aparelho Eu no meio da torcida Preparei minha sonora Eu no meio da torcida Preparei minha sonora E agora Nossa Senhora me defende como um tole, dê um beijo no meu bigode e vai me levar por agora. Mano, eu tenho um síndio, se tiver desempregado. Mano, eu tenho um síndio, se tiver desempregado. Vá pastarar o meu gado, que eu lhe dou o que comer, que é melhor do que viver, mentindo e cantando é óbvio. Coitado do Galdino, hoje eu enlouquecer. 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 que trabalha, não disposto, com todo preço é barato. No ar, piscine mato, vejo o que eu vou lhe dizer. No ar, piscine mato, vejo o que eu vou lhe dizer. Mas por ele defender, só lhe dar, tem que ir, se tiver, você vai ao cinto, de mamãe, de banana. Mas se cortar uma cana, se você ver, nem café, eu desconto pelo pé, no salário da salão. Você me chamou, cachorro, e eu não sou a desimular. Você me chamou, cachorro, e eu não sou a desimular. A coxinha da coxinha, eu quero que você faça. Mas de noite eu dou cachaça, medo e furo e rapadura De quem nunca viu fartura com qualquer besteira para Eu entrei no samba hoje e dei conta do recado Eu entrei no samba hoje e dei conta do recado Eu tô manifestado comigo a vontade quente Se tiver gato doente você foi o vaso Polinar foi se machado, enxadeco e picareta Polinar foi se machado, enxadeco e picareta E faca, enxadeco e maeta, nesse sumo em ferramenta Ele quebra o pau da venta com essa pingala preta Eu cantei galope novo, hoje aqui na passarela Eu cantei galope novo, hoje aqui na passarela Lá você vai ser vigia, chevaléu e cocheu Pra você, mas é que é, que é a lei de poder Pra turista e cameteiro, que quem é meu empregado Tem que trabalhar somado pra poder ganhar dinheiro Eu hoje tenho um recado Vejo o que aconteceu Hoje eu tenho um recado Vejo o que aconteceu A galera respondeu Comida a boca da quente Pra ser de pleca Pra você vai ser capanga Carreira operador Carreira operador Carreira operador Só não pode ser feito Porque não aprendeu Mas se quiser aprender Zé Gavine é professor Eu acabei de ser um pai A dancinha da pavangã Eu acabei de ser um pai A dancinha da pavangã E ninguém nem tô ligado na presença do menino E tira com que ela já cagueiam Que seu papai te amando Você vai andar armado Com um ato se mimbanda Anda armado Com um ato se mimbanda E de noite vai pra varanda, tu calhar o meu terreiro Que quem quer ganhar dinheiro faz tudo que o patrão há Eu cheguei de mangueirinho e dei conta do recado Eu cheguei de mangueirinho e dei conta do recado Veja que eu tô preparado, eu já que nesse terreiro Um pinho fraco sem dinheiro, como é que tem? Pra você, meu roça amado, limpa a força e corta a cana Eu cheguei de mangueirinho e falado, limpa a fome e corta a cana Mas se curar a semana, eu tiro remunerado E se falar abusado, pego no lobo e se dá É Galdino de Bueno, se acabou no meio do povo É Galdino de Bueno, se acabou no meio do povo Quero que eu me abraço, eu sou Jaquinho Ninharenga Cuidado pra estorrenga, não dá pra lá que eu pinto Oh meu Deus, meus cavalos, eu quero cuidar de trato Mas se eu ver um carrapato no meu trato Me engorda, me amarro com uma corda, dou-lhe um aviso aqui Meu povo, eu quero arrastar água Minha taça até minha Meu povo, eu quero arrastar água Minha taça até minha alma É Galdino de Bueno, ninguém reclama que eu dei conta do recado Se tu achar carrapato, cadê o carrapato Pra você vai fazer feira e botar água na cozinha Pra você vai fazer feira e botar água na cozinha Mas é lindo de galinha, vai reter e calçada Parado sem dizer nada, porque lá há o adentro Eu cheguei aqui agora, vi a torcida cantar Eu cheguei aqui agora, vi a torcida cantar E ninguém tem todo lixo, anjo, 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 anjo E ganhando a corriguê Escovar a paz de chiqueiro, amassar por maiôs O que eu não quero, primiçoso, vadiando em meu terreno Cheguei aqui agora, vi a torcida cantando É pra ensinar meu louro, reza a verdadeira É pra ensinar meu louro, reza a verdadeira Se descer a pornografia, o louro fica dizendo Eu tenho um carvinho, na sua negacinha Eu tenho um carvinho, seu café é azeite, os botes malarizados Se você for da legado, tá com o poder É pra ensinar meu cavalo, escovar minha pontinha É pra ensinar meu cavalo, escovar minha pontinha Tirei da vaca turina, retirar mel de cortiço Se não souber fazer isso, minha chibata não se lembra Eu ouvi o cantei por isso, e pensei que não é assim Eu te amo, eu tô comigo, e você me meu mestre Caio na frente, eu tô abrindo, você hoje não me escapa Compre o leite da vaga e da venena Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu tô ali Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo mesmo Eu te amo, e você hoje não me любовou Eu te amo, eu te amo, você hoje não me escapa Faça empresas em Barnard, mas se solta o canário eu desconto no salário e amarei Em nome do homem é meu carinho-feira Em nome do meu baromet eu vou abandonar Em nome do meu baromet eu vou abandonar A boca é o meu bar affordable Com a boca é o meu baro Eu sou o meu bar Mão, eu sou o meu barulho A CIDADE NO BRASIL 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 No estilo diferente, mergulhei no seu açude Se agarrar viram que se cuide, que é chapa puto somente O seu castigo está começando agora O seu castigo está levando agora Para o terno e vai embora Se calempece, é repouso Porque menino maioso, um apanha de joga em roda Eu acabei acionou, acabei acionou Aparei minha orgulha de gatiquita do filho Eu te cortei minha frente com a risca de voa e go Para não perder essa samba pra danir Se já botou Quentinha, fica lá e desaparece Porque se fica, padece no coro a noite Você perdeu o tabu Você perdeu o tabu Da moça do mapa e do saio na rua Gritando que eu vou até passar pelado Que eu meto um papapum Pra você ser como eu falo um pedaço Pra você ser como eu falo um pedaço Se não fizer como eu faço Vai ficar traumatizado Sentindo mal assombrado Do mundo tá de serviço Eu morreu do meu destino Eu morreu do meu destino Eu acabei do menino Do início ao começo Eu vou botar que não desça Da capundade Igual que eu falo um pedaço Pra não sofrer eu volte cedo pra barraca Pra não voltar o tema que fleta É barraca Desabutou e a casaca Pilote faça careta Que aqui a dose é marreta e o tiragosto é bacana Você é caldino, porque você tá chorado? É caldino porque você vai chorar Se for caldo é grado, você hoje não aguenta E o tiragosto é pimenta, mas eu é aqui não tá Tá achando a pôr do pão, meu combate o pego Tá achando a pôr do pão, meu combate o pego Porque na hora que eu pego, burro manhoso eu agarro Faço cabresto e amarro, bota cangai e carrega Eu acabei com a forma do México Eu acabei com a forma do México Por ir lá na tampa, bota cangai e o burro Bota cangai e o burro, bota cangai e o burro Não vai pensar que você hoje escatou A perda é grana, bota cangai e o burro, bota cangai e o burro E se fizer corpo mole, como um menino de touca Eu escravo em sua boca, você é matriz Mas eu mudei minha rima, mas eu mudei minha rima Mas eu mudei minha rima, eu acabei sua rima Pelo palácio da rede, com roupa que é meu terreiro Eu ando só a cara de cima Mas mestre fecho, sou casado como o trem Mas eu amado como o trem Você nunca se amou bem Vá pra um coxo como é palha Que o burro da sua igualha não pode soltar ninguém Entrei no samba também Entrei no samba também Quando vai e vem Eu que é que você ta toca Tu pega que nem pipoca Eu morri no dali Pra fazer samba, meu motor vive ligado Pra fazer samba, meu motor vive ligado É melhor ficar calado Porque se me ser besteira Vai sofrer a noite inteira Como um bebo xandará Agora mesmo eu chamei meu pensão Agora mesmo eu chamei meu pensão Vai chegar no arrual Você fazendo careta Se afetar minha ativeta Que a pavio morrer no pão Quem não tem dente Se alimenta com sorvete Pode é ir seu capacete Porque quem comigo bora Em volta de cabeça mole De tanto leva a pacete Agora mesmo eu tenho a somar Agora eu tenho a somar Se a carreta vai embora Fuga do meu gabinete Pra não morrer do cacete Eu tive que dar sim Quem não tem barco Se afogue em minha onda Quem não tem barco Se afogue em minha onda Se cara ele não me responda Que eu não gosto de resposta Sacudo o terno nas costas Procuro um beijo e se esconde Não vai pensar que eu vim samar com medo Não vai pensar que eu vim samar com medo Eu me deixassem brincando Se reclamando da pista Vendo sua cara lisa No cacetado Eu acabei a fama do furioso Eu acabei a fama do furioso Acabei com um patuloso Eu acabei-o pra todo lado Pra punir do pé Rachado Da cacatado Não vai pensar que eu vim pra ti assombrado Eu acabei-o pra ti assombrado Que eu vim deixar alajado Como sãs de perere E quem torcer por você Volta pra casa apanhar Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Botei a corda da rede, foi o olho pra todo lado Derrego a vida enterrado, eu vi no pé da palha Não dá atenção que eu vim pra aqui, minha mãe Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu já matou a minha senha, eu já matou a minha senha Eu canto muito no roteiro da madrugada, eu canto muito no roteiro da madrugada, a cabeça ou a toada, derrubei-se com a cantiga, e aí depois você não diga que eu não ganhei nada mais. Sente-me com raiva-morra, puxando a cabocaria, rasgue-me, fantasia, embora que seu tempo... Tá do jeito que eu queria, tá do jeito que eu queria, e amanheceu o dia, eu não quero pranto nem choro, mas nem tirei o forno na barraca de velho. Eu queria, já fiz, já fiz, já fiz, eu não queria apertar, mas você pisou meu carro, roubou o corpo de mim. Acabei com o infaliz, acabei com o infaliz, na ponta da matrita e contado o meu recado, passei a noite apontado, não vai ver por que eu não fiz. O que eu lhe sei é picadito, o que eu lhe sei é picadito, voce brita e afinado, mas cantando sabe errado, vai morrer pra banda pinda. Meu somador bem morrendo, meu somador bem morrendo, vou dar uma quadra no terra pra parar minha toada, tô morrendo na madrugada da placa da dois de ferro. O que eu disse é o garanto, a minha é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pegar, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, o que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me dá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me pego lá, dá para ver se eu me pego lá, vou bater no ventre. O que eu disse é o garanto, e se você não me pego lá, dá para ver se eu 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 me pego lá. O que eu disse é o garanto, e se você não me pego lá, dá para ver se eu 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 me pego lá. O que eu disse é o garanto. O que eu disse é o garanto, e se eu me pego lá, dá para ver se eu me pego lá, dá para ver se eu me pego lá, dá para ver se eu me pego lá. Guarda, mas é o garanto! Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.